O Evangelho de Mateus é o preferido de muitos porque nele encontramos o Sermão da Montanha e também porque esse Evangelho apresenta Jesus como um rei, o perfil de um reino no céu. O Evangelho de João é preferido de muitos porque muitos se converteram lendo-o. Outros preferem o Evangelho de Marcos porque é conciso e enfatiza as obras de Jesus. Mas muitos preferem o Evangelho de Lucas por causa da forma como ele apresenta o Cristo. Mateus destaca Jesus como o rei, Marcos como o servo. Lucas enfatiza o lado humano de Jesus, o fato dele próprio se identificar com a humanidade. Lucas tinha uma grande consciência social quanto às necessidades da humanidade e apresenta Jesus como tendo essa consciência social também. Foi Lucas que contou que Jesus passou um dia todo em Jericó com o inescrupuloso conhecido e odiado Zaqueu. Lucas retratou Jesus andando com o chefe dos publicanos enquanto todos o criticavam. Mas Lucas quis mostrar que Jesus era o filho do homem que veio buscar e salvar o perdido. Muitos estudiosos acreditam que esta citação é o versículo-chave de todo o Evangelho. Muitos estudiosos acreditam que este